Então vamos para mais um vídeo de Sanks Awakening. Hoje a gente vai falar bastante sobre bugs e falar também sobre a revolta de alguns players sobre o Sukiô achar que ele está desbalanceado demais. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nanks Sanks Awakening. Então bora falar desse assunto. O primeiro aqui, eu tenho dois, três assuntos para comentar aqui sobre bugs com vocês. O primeiro é o Shiryu, infelizmente ou felizmente, né? Eu até que curtei a semana sem o personagem. Então o Shiryu, ele voltou a ficar com o bug dele de não ter o seu CR, tá? Ele não está aplicando o Shield nos seus parceiros. Então tem que ficar ligado nisso aí também. E se você ver que o jogador está usando o Shiryu, ele vai comentar essa no B.I.C. Recomendo vocês testarem aí no máximo uma vez e se ver que está bugado, não use o Shiryu naquele dia. E até ter uma atualização, talvez, como é de praxe, poderá durar aí até uma semana, né? Somente na próxima quarta-feira, talvez lance o patch de atualização do Shiryu. Beleza? Está vendo aqui que ativou a corrente de efesto também da minha Athena? Já já vou falar que também tem uma coisa aí curiosa referente a ela, tá? Então, é isso. No caso aqui, o Shiryu, ele vai aplicar aqui. Eu vou tentar a galera causar um dano aqui em mim, pra ele ativar o Shiryu, né? O Shield dele. E ele não vai aplicar o Shield. Ele vai fazer aquela movimentação do seu CR, mas não vai aplicar o Shield. Tira-me que ele não está... É, nem testei aqui o PV dele, mas enfim, a recuperação de PV. Mas fica ligado. Então, o Shiryu, essa semana, hip, né? Pra galera que é fã do Shiryu, uma semana de DG sem o Shiryu. Beleza? É como se fosse o Shiryu sem CR. Aqui, olha. Eu acho que ele vai aplicar agora a movimentação. Aí, olha. Não aplicou aqui na alma do nosso amigo do Kyo. Então, galera, é aquele PVP temático. Deixou aqui, olha. Deixa eu dar um pausa aqui. Ah, não. Não vai dar, não. Aqui, olha. Tá vendo o tanto de PV que o nosso amigão, o Shiryu, tá? Era pra Athena aqui ativar o Corrente de Hephaestus? Não era pra ela ativar o Corrente de Hephaestus. Porque ela não ativa nada quando ela ativa o plano Terra... Amor e Pá, sei lá. Esqueci o nome do plano dela. Quando ela ativa esse plano, não tem reação nenhuma. Não ativa Cosmo, inimigos não reagem com contra-ataque, com ativação de Cosmo, aumento de barra de Ero e Utanatos. Então, é um efeito que não é pra acontecer. Porém, o mod lá do... Que eu tenho contato do nosso... Não sei se é... Awakening, né? Ele falou que tá com bug que... Ninguém relatou, né? Que não era pra acontecer. Que o Cosmo, elfo de vento, está sendo ativado com a nossa deusa Athena. Aí, eu fui fazer o teste. Vou mostrar agora um Duelos Galácticos. Pra vocês verem. Como ela está, sim, ativando, né? Eu vou mostrar aqui a minha Athena, que eu fiz o teste. Ó, essa aqui é a minha Athena. Não é ali que mostra não. Então, eu coloquei esse Cosmo aqui. Vamos ver um DG do Ney, né? Agora nós vimos um DS, né? Agora vamos pro DG. O que que acontece? O Cosmo, elfo de vento, não é aquele Cosmo, uau, também, né? Mas qual que é o lance aqui de ativar com a Athena? Além dela ter um multiplicador de dano de 10% já ativo, ela ganha dois turnos. E isso quer dizer o quê? Que ela vai se bufar duas vezes. O tanto que isso é vantajoso ou não, eu já não sei, né? Eu não fiz aquela matemática. Será que eu só uso a minha Athena de... Como é que fala? De fada, né? Usa a minha Athena de fada. Mas vocês vão conferir aqui que ela vai ativar o elfo de vento. Então, na primeira rodada, por exemplo, quer dizer, a primeira ataque dela já vai ficar com 14%, ela vai ficar com 22%, né? Praticamente, ativada, ó. Ela ativou o elfo de vento e ativou o elfo de vento novamente a minha Athena. Então, cara, isso daí é... Não sei se vai ser interessante ou não. Não sei se vai ter algum jogador que vai querer utilizar a Athena com o elfo de vento. Mas comenta aí, você acha que vale a pena colocar uma Athena com o elfo de vento? Lembrando que a minha não está para atacante, né? A minha está de lanova, totalmente suporte. Não está aí de mundo interior. Mas esse buff, por exemplo, ela iria ativar no seu ataque em área, né? Que aumentaria o dano dela. Por exemplo, o segundo skill também. Olha lá, já ativou ali mais o bônus de elfo do vento, né? Cara, e tipo, a cada três rodadas, né? Rodada 1, rodada 3, rodada 5, se não me engano. Ela vai ativar o plano novamente, vai dar um ataque em área que vai causar muito mais dano e ainda vai poder usar a sua segunda skill com um dano muito maior, caso não tenha ninguém para executar dentro da margem de execução da Athena. E aqui, isso aqui talvez, eu acho que ele deve ter relatado para a Tencent, né? Isso aqui está bugado. A Tencent é os famosos desenvolvedores que eles falam, né? A Tencent, tá, galera? Aí, eles devem divulgar isso para a Tencent. A Tencent talvez possa corrigir em futuros patch, né? Eles vão avaliar o que eles vão fazer com a Tencent. Porque se ativar o elfo de vento, é para ativar a corrente de Hephaestus, por exemplo, ou qualquer outro cosmo que causaria bônus de dano até mesmo, o desacelerador, que ficaria roubadíssimo, né? Ela com o desacelerador, diga-se de passagem também. Ela vai usar a rodada 4, né? Aqui que ela vai dar seu duplo turno. Então, ela poderia usar os outros cosmos de debuff que ficaria muito roubado na deusa Tencent. Então, se você quiser aproveitar esse momento aí de usar a Tencent com o elfo de vento até que eles façam alguma alteração ou não, eles podem deixar ainda o elfo de vento nela, que atualmente a gente usa mais o elfo de vento no área chique, né? E ela vai ativar novamente um elfo de vento, mais outro elfo de vento também, né? Então, é isso. Só para mostrar aqui para vocês, esses são os dois bugs. Teve mais um bug. Estou vendo a galera relatando lá no Face sobre... Ah, você fez uma jogada errada e colocou você no automático. eu não vejo muita... Como assim, velho? Fez jogada errada e... Como é que fala? Ficou no automático. Eu provavelmente fiz alguma jogada errada aí, né? E não fiquei no automático. Eu fiz as minhas três diárias ontem e não teve bug. Mas teve mais de uma pessoa nos comentários do post do Face que falou sim estar tendo aí esse bugzinho, beleza? Então, eu não entendi como é que é isso, mas é do nada o jogo fica no automático se fosse para eu interpretar isso daí. Então, se isso aconteceu com você, comenta aí como que foi a sua experiência desse terceiro bug que não consigo apresentar por eu não ter uma gameplay, uma gravação, não ter acontecido comigo e tal. E agora nós vamos para o último assunto. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição, se possível compartilhar e depois a gente dá a sequência das dez diárias. A revolta do Sukiyo, o personagem mais desbalanceado no jogo. Se ele já está monstro nos duelos sagrados, imagine ele nos duelos galácticos. isso aí é o temor de muitos jogadores e cara, então vamos mostrar aqui se ele realmente é monstro. Aqui é ataca de corrente de FPS, não ativou, se não me engano. Aqui é ataca de fada, né? Ou não, beleza? Então vamos colocar aqui velocidade 1 para o nosso Sukiyo jogar e ver se ele realmente é monstro, como a galera está falando. Escolhi aqui o meu alvo, o Saori. Ela se curou e tudo. Usamos aí a segunda skill do Sukiyo. virou lenda e geral já está falecendo. Mais um ataque. Aqui o Sukiyo do cara só sobreviveu porque eu não sei o que e o Milo Divino sobreviveu porque estava na corrente do Shun Divino. Então, está desbalanceado? É, ele está um pouquinho desbalanceado sim. Está mais perigoso e o Tanatos. Mas, como eu já disse no vídeo dele, ele tem vários counters, tá galera? Então, não é só porque você botou o Sukiyo no jogo em campo, né? Que você vai vencer. Ele tem vários counters, porém ali o inimigo não tinha proteção e tal. Então, isso aí facilitou eu dar a minha grande jogada do Sukiyo e ali também ele já estava na margem, se eu não me engano, quase na margem para ser executado para a Atena também. Então, ele vai ser um calta muito fácil para a Atena e ao Debo Divino, tá? Um detalhe à parte e assim, o Sukiyo ele vai ser forte? Dependendo do time que você vai enfrentar, sim, ele vai ser forte. Então, você tem esse tempo de treino aqui de duelos sagrados para tentar verificar quais são os seus caltos. Eu vou deixar o vídeo nos cards de 12 dicas para você vencer o Sukiyo também, beleza? Não é um personagem que, sim, tipo, é, tier zero, é um personagem top, né? Igual é o Tanatão. Por exemplo, o Tanatão ele já não tem caltos igual tem o Sukiyo, né? O Tanatão tem no máximo o Shinsapuri que dá uma incomodada assim, se eu não me engano, no Tanatos e nem incomoda tanto assim. A gente marca lá o Shinsapuri e obriga o inimigo a gastar sua timidez de Afrodite, por exemplo. O Tanatos ele tem um status muito superior ao Sukiyo, por exemplo, né? Mas, assim, o Sukiyo ele com duplo turno, essa jogadinha de duplo turno com o buff dele, como ele é um personagem muito danudo, ele vai realmente ficar perigoso, mas que ele lança, né? Você vai usar o Nuno, vai usar o Doku, mas se o inimigo controlar o Sukiyo, o inimigo já vai perder, se você controlar o Sukiyo do inimigo, por exemplo, ele já vai perder dos personagens, né? Então tem algumas circunstâncias aí que vai fazer o Sukiyo brilhar ou afundar até mesmo a jogada do seu time, Se o inimigo controlar aí o Sukiyo, paralisar ele, enfim. Beleza? E tem um outro lance também, que provavelmente ele também, você pode gastar 40 livros do Sukiyo, ah, agora eu vou me tapar caramba, vou usar os combos aí de Lune, de Doku Divino, Shun MM, por exemplo, e rebentar o inimigo. Mas existe o banimento, né? Ele só não deve ser banido na primeira semana, aí você vai passar raiva, mas na segunda semana ele vai poder ser banido sim, e aí você vai gastar 40 livros do personagem para ser banido. Pode acontecer isso, já aconteceu com vários metas, Cano de Gêmeos, Thanatos, que eram 80 livros, Ikki Divino, Araashiki, teve muitos jogadores que teve um meta muito desbalanceado, e aí o personagem já era banido e depois não adianta reclamar, o banimento é regra e o Sukiyo sim poderá ser banido, mas você poderá jogar com o Sukiyo quando você enfrentar um Sukiyo, então aí já vai estar balanceado, você tem um personagem quebrado, o inimigo tem um personagem quebrado, então beleza, cada um se vira com seu personagem quebrado e as suas estratégias, então não vai ter muito do reclamar, você pode gastar 40 livros para enfrentar outro Sukiyo que pode ter 40 livros ou não, o meu deve ficar com uns 23, não sei, e vai ter também outra situação que é você gastar 40 livros e não jogar com ele, isso aí vai acontecer, beleza? Então é isso, então galera, é a nova realidade, vai vir futuramente, possivelmente, novos counters para o Sukiyo, embora já temos dois counters muito forte, que é a Atena e que é o Debo Divino, o Sukiyo, ele fica bem me assim e também temos time de congelamento, lembrando que tem um Ayakos, ontem não postei o vídeo do Ayakos porque ele não foi lançado, então vamos aguardar ele ser lançado, assim que o Ayakos for lançado, a gente vai ver se realmente o Ayakos vai, eu queria testar, é o Ayakos levantar um alvo e ver se ele vai atordoar quem está na lateral, porque aí, não adianta nem esconder o Sukiyo, é só você atingir alguém antes do Sukiyo ou levanta a voo o Sukiyo mesmo, então vamos ver como é que vai ficar a versão final do Ayakos, vai ter alguma alteração ou não, porque eu acho que o Ayakos também está bem roubadinho para o meu gosto, eu acho que o Ayakos tem chance de até tirar um controle x1, x2, fácil, então galera, nesse vídeo seria isso que eu gostaria de apresentar para vocês, os bugs, afirmar que o Shiryu não está, se acontecer alguma atualização durante essa semana, pode acontecer do Shiryu voltar, se não, Hippie, Shiryu, talvez na próxima quarta-feira, lembrando que a última vez ele ficou duas semanas, Athena, para quem quiser testar essa build de Elfo de Vento para ver se vai valer a pena ou não, ela é de Elfo de Vento, comenta aí quem manja aí dos Paranauê, dos cálculos, se é vantajoso ou não, lembrando que Elfo de Vento é um cosmo mais para a luta longa, porque você tem que ter três ações para ter o dano máximo, para ela ter aí seu dano máximo não, ela teria aí quatro buffs, já que dura três rodadas, não três ações, ela teria quatro buffs, ficando com dez, quatorze, dezoito, vinte e dois, vinte e seis por cento, né, de buff aí de dano cósmico, né, até interessante, então vamos fechar aqui com as minhas dez diárias, vamos ver se vai dar sorte ou não, aqui quem que eu tô querendo, tô querendo o Alone, né, Alone entrou na pool, então vamos ver se vai sair o Alone aí para mim, mas aqui, lógico, eu queria o Doku Divino também, já que o meu Doku Divino queria muito deixar a segunda skill dele em nível cinco, para que ele coloque auto shield nele, né, meu Doku é dois, quatro, dois, quatro, cinco, quatro, alguma coisa assim, vamos ver como é que tá meu Doku Divino aqui, o Doku Divino queria ele realmente, mas meu Padre, deixa eu até mostrar aqui, como que tá o meu Divino aqui, né, meus Divino aqui para vocês, não tá legal, só falta despertar a armadura dele mesmo, só tem uma, meu Milo tá legal também, então não faço tanta questão de upar mais ele, o Toro Divino falta muita coisa, né, como vocês podem ver, falta deixar essa, muita coisa, ele tá treinamento, né, uma skill quatro, uma skill cinco, e duas, três, meu Doku também tá aqui, ó, quero deixar muito essa skill aqui nível cinco para ele ganhar auto shield, né, toda vez que ele usar skill dois ele ganha um shield dando a sobrevivência dele, se eu não me engano, então é isso, esses aí são os meus Divinos aí do banner, beleza, então fala aí, se tem mais algum bug, beleza, e nos vemos no próximo vídeo, ou live, hein, valeu e fui! E aí